A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa semanal Momento Luz e como a gente tem falado, esse é o momento para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida, nos planos mais sutis, fazer um mergulho no nosso interior procurar fazer algumas reflexões para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar mental, energético, espiritual esse é o propósito da gente trazer esse programa, trazendo reflexões para equilibrar o nosso momento presente e que possa trazer um momento de luz, que pode ser que você esteja passando por um momento de sombra por algumas questões não muito bem resolvidas dentro do seu inconsciente, do seu lado espiritual então eu sou a Priscila Dietz, terapeuta, alquimista, especializada em várias técnicas terapêuticas florais alquímicos, florais astrológicos, mapa natal na visão alquímica para identificar bloqueios, fazer esse tratamento também trabalho com realinhamento energético e outras técnicas terapêuticas como aromoterapia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez primeiramente, gostaria de agradecer a audiência da semana passada foi o nosso primeiro programa aqui na Rádio Transcendental e teve já uma audiência muito legal então gostaria de agradecer muito quem assistiu se quiser enviar mensagem, enviar e-mail trazendo algumas contribuições trazendo perguntas que você gostaria de ouvir aqui no programa pode enviar para o e-mail prisciladitz.gmail.com a gente também coloca na página do programa, no site, os meus contatos mas envie sua pergunta, envie suas dúvidas questões do seu momento pessoal que a gente procura trazer para o programa e talvez a sua dúvida seja a dúvida de outras pessoas e contribua para o momento de outras pessoas no nosso primeiro programa a gente fez uma abordagem sobre o que é alquimia como a alquimia moderna pode ajudar a contribuir no nosso equilíbrio nossa saúde energética, nosso equilíbrio emocional e continuamos essa semana trazendo novos conteúdos espero de coração que esses conteúdos compartilhados com vocês semanalmente toda quarta-feira às 21h aqui na Rádio Transcendental traga muita energia positiva fortes vibrações que tragam reflexões realmente que te envolva por toda semana trazendo esclarecimentos e contribua de alguma forma para o seu momento de vida que isso que é o mais importante então em todos os programas nós vamos trazer alguns esclarecimentos mas teremos também um momento floral como nós tivemos na semana passada que é um momento que a gente faz um sorteio e o floral alquímico ele tem a potencialidade de acessar o nosso inconsciente então você que está sintonizado você que está ouvindo pode ser que essa mensagem que vai sair hoje fale lá dentro do seu interior traga alguma resposta para o seu momento de vida então tem o momento floral que a gente sorteia o floral alquímico e tem o momento da reflexão luz ou da mensagem luz do dia para a gente também fazer esse sorteio dessa mensagem e talvez essa mensagem também vai trazer uma profunda reflexão vai trazer uma iluminação um momento que contribua para o seu momento presente tá bom? então vamos dar boas-vindas mais uma vez quem está começando a ouvir o programa aqui com a gente nesse momento então primeiramente me apresentando novamente eu sou a Priscila Ditz terapeuta alquimista e esse programa gente é um oferecimento do espaço Empório Grãos da Terra que também é restaurante saudável loja de produtos naturais e também espaço terapêutico então se você quiser anotar os nossos dados tem o site que é www.emporiogrãosdaterra.com.br e também tem os nossos telefones telefone que é operadora claro é o 011-97-969-9214 o telefone que é o fixo é o 11-3892-3197 depois passamos mais contatos ok? então seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa vamos criar a gente semanalmente esse momento para trazer orientações, reflexões, esclarecimentos que possa colaborar para o nosso equilíbrio energético integral eu tenho como propósito como terapeuta já há alguns anos realmente ser um canal de comunicação as pessoas que me procuram nos atendimentos terapêuticos a gente busca acessar o interior da pessoa e trazer reflexões para o momento de vida da pessoa é um mergulho de autoconhecimento então o nosso propósito é também trazer um momento de desmistificar de uma forma simples de uma forma acessível trazer esclarecimento em relação a nossa saúde emocional a saúde energética é um trabalho realmente concreto em ajudar as pessoas a se reconectar a sua essência a sua luz por isso que a gente colocou momento luz cada um tem a sua luz interior por isso todos os trabalhos que eu realizo no campo das terapias eu me coloco como instrumento então nós somos um instrumento de inspiração cada palavra cada reflexão é um momento de trazer uma inspiração divina a fim de que essas palavras e esse conhecimento ajude de alguma forma as pessoas que estão ouvindo às vezes você escuta uma palavra uma reflexão e leva para alguém que você conhece que vai ajudar aquela pessoa naquele momento quando a gente menos espera né e aí estamos no momento do nosso planeta quem está acompanhando mais essa questão das energias do planeta percebe que a gente está num momento de bastante transformação gente então até coloquei um vídeo no youtube recentemente falando sobre a transformação planetária então de fato estamos passando por um movimento que vai transformar o nosso planeta de um estágio energético para um outro estágio energético mais evoluído e o que que isso interfere interfere que se nós não estivermos sintonizados com esse novo padrão energético nós não continuaremos digamos assim evoluindo neste planeta nós iremos para um outro planeta ou iremos continuar o nosso processo evolutivo em outras esferas planetárias e não mais no nosso planeta então tem coisas que a gente consegue revelar e as pessoas conseguem compreender aos poucos mas tem sempre aquela questão tem gente que tem olhos para ver e tem aqueles que tem ouvidos para ouvir mas nem todos estão com esse grau de entendimento então a gente tenta trazer aqui de uma forma mais simplificada mais acessível mais simples possível então algumas pessoas já vem sentindo esse processo de transformação já há alguns anos então é uma intervenção realmente em nosso em todo o nosso sistema energético então o meu propósito além de ajudar as pessoas com as terapias é também ser esse canal de comunicação trazer esse concretizar de alguma forma esses esclarecimentos trazer para a matéria ajudar nessa transmutação fazer a nossa lição de casa para a gente realmente conseguir passar para o nosso planeta para uma nova era uma era renovada uma era mais limpa uma era mais otimista mais livre de toda a maldade toda a densidade negativa que nós vivemos hoje e isso é uma grande missão também do Brasil gente cada um de nós que estamos aqui no Brasil temos essa missão então o mínimo que você faz com você mesmo o mínimo que você busca de esclarecimento para você o mínimo que você faz já é uma grande contribuição para essa missão do nosso país então se você está buscando escutar programas como esse escutar rádios como a rádio transcendental que traz um esclarecimento que está um pouco fora da negatividade do que nós vivemos você já está contribuindo para essa transmutação você já está contribuindo para essa mudança então nós somos realmente um país missionário com a missão de levar uma nova consciência para o mundo despertar o autoconhecimento disseminar essa luz crística disseminar essa mensagem de Jesus que trouxe amar o próximo como a ti mesmo realmente com ferramentas práticas colocar essa mensagem em prática colocar essa mensagem na realização isso se chama consciência crística é a consciência mais elevada possível e o Brasil gente é a nova pátria é a nova pátria de luz o Brasil tem essa missão de se tornar esse coração de luz e irradiar para todo mundo essa luz essa mensagem de elevação de esclarecimento nós somos considerados um país com calor humano não é isso mas levar um calor humano para o lado elevado para o lado evoluído e não um calor humano para o lado negativo como a gente tem visto nos últimos na nossa história não é um calor humano para o lado da sexualidade para o lado da festa não é um calor humano para o lado do acolhimento de aceitar todas as religiões de compreender o mundo e o nosso campo energético mundial de uma forma mais elevada acolhendo a todos acolhendo todas as formas de pensar todas as formas todas as filosofias todas as religiões é esse o calor humano crístico é o amor crístico o amor universal o amor elevado tá ok então começando o nosso programa de hoje realmente o nosso tema que tem a ver com essa introdução nosso tema é para falar um pouquinho sobre a árvore da vida e a árvore da vida gente na alquimia quando a gente fala da árvore da vida a gente está falando de nós mesmos somos nós é a nossa luz interior a árvore da vida é é é a nossa essência e aí a pergunta que eu faço hoje para você como você está cuidando da sua árvore a árvore precisa de água luz precisa de da terra da nutrição precisa do ar para sobreviver do oxigênio como você está cuidando da sua própria árvore estamos regando suficientemente estamos nutrindo de uma forma coerente correta como estamos nos alimentando de que forma estamos bebendo o que estamos bebendo estamos nos dando carinho as plantas também querem carinho nós também precisamos de carinho um alto amor não é isso o alto carinho o alto amor estamos nos cuidando estamos nos tratando com carinho estamos tomando as energias captando as energias solares na medida certa estamos vibrando a energia na medida certa ou estamos forçando a capacidade da nossa árvore será que sabemos qual é o limite da nossa árvore qual é o limite da produção são reflexões importantes gente para a gente estar fazendo constantemente essa é a importância de conhecer a nós mesmo nós mesmos isso é fundamental pois cada ser humano é único aliás cada ser no planeta é único uma planta é única um animal é único e cada ser humano também é único cada ser divino que está no planeta hoje é um ser único com a energia única e precisamos buscar esse autoconhecimento por exemplo duas pessoas apesar de apresentarem sintomas por exemplo de uma gastrite essas duas pessoas elas vão ter causas totalmente diferentes para esse desequilíbrio físico não é mesmo então assim você tem duas pessoas que estão com gastrite no mesmo momento mas você vai estudar a raiz dessa pessoa vai estudar o histórico de vida dessa pessoa o que originou as questões emocionais físicas mentais comportamentais que geraram e culminaram para aquela gastrite são totalmente diferentes por isso que cada pessoa tem que ser analisada de uma forma única individual então todo trabalho que eu faço terapêutico é individual não tem como a gente analisar a pessoa e fazer esse mergulho interior assim de uma forma coletiva a gente tem que fazer de uma forma única porque cada pessoa é única quando a gente sente raiva quando a gente sente medo quando a gente sente tristeza negativismo a ira o que acontece com a nossa árvore gente a gente vai o que enfraquecendo a nossa a nossa a nossa a nossa estrutura física a gente realmente com esses sentimentos a gente enfraquece os nossos minerais a gente enfraquece a gente adoece a água que está circulando dentro da gente e isso enfraquece toda a nossa estrutura isso é comprovado e aí a gente vai enfraquecendo sentimentos negativos vão acumulando sentimentos negativos vão sobrecarregando os nossos emuctórios naturais os nossos centros de força e aí o que que acontece a gente vai caindo a nossa imunidade primeiro cai a nossa imunidade energética depois vai caindo a imunidade física e aí surgem os sintomas é essa a lógica gente então todo o sentimento que a gente sente qualquer impulso qualquer emoção ela vai para um lugar ela vai para um lugar no nosso campo áurico no nosso campo energético e aí quanto mais você sente você vai sentindo medo por exemplo repetidamente você vai sentindo tristeza repetidamente ao longo de um período você vai somatizando naquele centro de força e aí o que como fazer para desbloquear esse excesso de energia densa que acumulou é essa questão e aí que a gente tem que olhar para a nossa árvore olhar para o nosso interior e ver como que vamos purificar essa árvore que está totalmente poluída as emoções eu costumo falar para as pessoas que eu atendo gente as emoções são extremamente tóxicas às vezes as emoções os sentimentos intoxica a gente mais do que uma comida que você come errada por exemplo uma comida estragada os sentimentos a gente tem que tomar essa consciência de que o nosso sentimento intoxica a gente o nosso pensamento as nossas ações o nosso comportamento eles têm a capacidade de intoxicar a nossa essência da mesma maneira que um alimento estragado intoxica então isso é consciência isso é autoconhecimento quais são os sentimentos que você está permitindo intoxicar a sua árvore intoxicar a sua essência reflexões para a gente fazer por isso cada pessoa precisa ser analisada de uma forma individual analisar toda a sua árvore de uma forma única os seus hábitos os seus pensamentos a sua história de vida quais relacionamentos nós tivemos que tipo de relacionamento que tipo de mágoas nós tivemos que tipo de agressões e violências físicas morais espirituais materiais nós tivemos ao longo da vida até o momento quais são os nossos ideais como é o nosso campo familiar como é a nossa família de onde a gente veio e a família que nós formamos como que isso se estruturou como que está o nosso campo profissional cada informação dessa gente tem uma importância enorme e específica dentro do processo terapêutico por isso que é feito todo um detalhamento sobre isso porque cada informação dessa vai ser regida e influenciada por um campo específico dentro do nosso campo mental por uma área específica dentro do nosso campo mental aí como que a gente faz para acessar isso além da nossa memória aí a gente usa o que o mapa que seria o nosso mapa mental individual e para analisar esse mapa mental qual a melhor forma bom a forma que eu utilizo atualmente assim que a forma mais ampla de fazer essa análise esse mergulho do inconsciente do seu campo mental é o nosso mapa natal ou mapa astral como alguns falam então eu prefiro falar o nosso mapa natal que é o nosso mapa do nosso nascimento e através dessa análise desse mapa natal que nós conseguimos acessar a nossa árvore e compreender melhor a nossa árvore da vida qual é o nosso caminho quais são as energias que estão mais favoráveis ou desfavoráveis dentro daquele campo específico qual energia devemos desenvolver ao longo da vida então por exemplo cada pessoa vai ter uma questão específica para desenvolver não é uma coisa geral cada um vai ter uma questão específica para desenvolver na família no trabalho nos ideais nos propósitos de vida isso é uma coisa única gente de cada um não tem como ter uma fórmula pronta padrão cada um é único é individual por isso é importante a nossa reflexão de hoje entender a nossa árvore da vida essa árvore ela é estudada já milênios a árvore da vida é estudada em diversas culturas filosofias religiões civilizações antigas e qual é a única busca é a compreensão de nós mesmos conhece a ti conhece-te a ti mesmo como funcionam as nossas substâncias a nossa personalidade a nossa energia interior enfim essa é a nossa reflexão de hoje a gente vai falar um pouquinho mais no segundo bloco e como a gente está encerrando eu gostaria de fazer o nosso momento floral então se você tiver condições de fechar os olhos ouvir um pouco com os olhos do coração vamos fazer o nosso momento floral vamos sortear um floral alquímico da semana e vamos fazer uma reflexão em cima dele então vamos lá o floral da semana é a azaleia então o floral alquímico extraído dessa essência expande e descongestiona a nossa área sentimental em momentos de amargura em momentos de decepções de tristeza principalmente diante dos rumos da vida azaleia gente esse floral também tem a potencialidade de acalmar a nossa área sentimental despertando as sensações de amor próprio e de bem querer fortalece olha o ego feminino então momento de refletir como estamos alimentando como estamos cuidando e descongestionando a nossa área sentimental como estamos cuidando do nosso lado feminino independente de você ser homem ou mulher todos nós temos as duas energias dentro de nós as energias femininas e as energias masculinas e elas se integram então como estamos cuidando do nosso lado feminino você mulher está sendo muito masculina você homem está sendo muito feminina equilibrar o ego feminino todos nós precisamos assim como precisamos também equilibrar o ego masculino dentro da gente tudo na natureza é equilíbrio esse é o propósito também da terapia alquímica buscar o equilíbrio da nossa árvore da vida buscar o equilíbrio da nossa essência através dos florais e através de outras ferramentas alquímicas que buscam esse autoconhecimento os sintomas gente psicossomáticos são sinais importantes para a gente entender o que está acontecendo no nosso interior os sintomas são alertas né atua quando a gente faz uma uma atuação em cima dos sintomas ou uma prevenção dos sintomas a gente começa a viver esses desafios a enfrentar esses desafios e a tratar o nosso campo energético de uma forma equilibrada e profunda tá ok então obrigada a você que acompanhou até agora até o próximo bloco e lembrando que esse programa é um oferecimento do Empório Grãos da Terra restaurante saudável loja de produtos naturais espaço terapêutico também e o nosso site é www.emporiogrãosdaterra.com.br nós temos loja de produtos naturais entregamos em todo o Brasil acesse o nosso site ou para agendar uma consulta que eu também faço atendimento online para todo o Brasil e atendimento presencial em São Paulo então para agendar ou entrar em contato para tirar mais dúvidas segue os nossos números ddd11-3892-3197 ou ddd11-98992-6502 que é operadora claro ou o ddd11-97-969-9214 que é operadora oi ou o ddd071-99-935-1541 operadora vivo muito obrigada e até o próximo bloco Rádio Transcendental aqui um outro mundo é possível se a gente quiser a mais holística das rádios a Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grão da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11-3892-3197 11-3892-3197 e promoções Transcendental a rádio que vai onde você está a Rádio Transcendental continua apresentando programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grão da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11-3892-3197 Olá pessoal sejam bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do momento luz dessa semana eu sou a Priscila Ditt terapeuta alquimista especializada em florais alquímicos astrológicos trabalho com várias técnicas terapêuticas ligadas à alquimia à aromoterapia alquímica também trabalho com realinhamento energético ativando seus centros de força trazendo uma harmonia no campo físico emocional mental enfim e vamos para o nosso tema de hoje que é a árvore da vida como estamos cuidando da nossa árvore é bastante informação e eu preparo muito carinho esse conteúdo aqui para vocês para trazer um pouco mais de esclarecimento um pouco mais de autoconhecimento para quem está acompanhando a gente e se você tiver mais dúvidas quiser perguntar saber mais o nosso tempo aqui é limitado então a gente fala bem rapidinho pode escrever fica à vontade eu sempre deixo meus contatos whatsapp e-mail eu tenho meu instagram facebook prisciladitz tá ok então a gente está falando da árvore da vida a árvore da vida gente resumindo o que a gente falou no primeiro bloco a árvore da vida somos nós mesmos é o nosso autoconhecimento é uma das maiores é a nossa maior missão dessa vida é a nossa maior missão em vida é o nosso autoconhecimento a árvore da vida já era citada nos primeiros livros bíblicos da Gênesis então tem uma passagem que fala do solo fez o senhor deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem do mal Gênesis então na Gênesis fala-se também sobre a árvore da vida que estaria relacionado à água da vida eterna quando os primeiros seres humanos quando os primeiros seres humanos acabaram comendo dessa árvore e eles se tornaram imortais e felizes tem toda essa 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 história bíblica no xamanismo que é outra linha de conhecimento super antiga da humanidade a árvore cósmica como era chamada assume uma função especialmente importante para se chegar ao êxtase e o que é esse êxtase gente? é a nossa iluminação é o nosso autoconhecimento é a gente conhecer os nossos defeitos aceitar os nossos defeitos e buscar um crescimento pessoal uma transmutação desses defeitos não basta só a gente saber que a gente tem que mudar a gente precisa encontrar um caminho para mudança e realmente transmutar senão a gente fica na estagnação nos vedas e no na filosofia dos vedas falava-se repetidamente sobre o soma e o aoma como a seiva imortal que nutre a vida então também era a árvore da vida então nas antigas gravuras egípcias vemos constantemente a figueira não sei se vocês já vocês podem pesquisar e vai ter enormes informações aí na internet constantemente era figurada a figueira associada a água da vida também na imagem da árvore da vida tão que era tão ligada e é tão ligada a mitologia do paraíso revela-se o desejo mais profundo do ser humano o desejo de viver em felicidade em harmonia então a árvore da vida gente nesse nosso entendimento aqui é o caminho para o nosso para a nossa felicidade somos nós mesmos é o nosso mapa interior é o nosso mapa natal é outra referência é como a gente vai se se nutrir se construir se fortalecer fortalecer as nossas raízes para encontrar essa felicidade essa harmonia interior essa paz de espírito no budismo encontramos a árvore uma outra nomenclatura para essa árvore da vida que universalmente está ligada à imagem do Buda Sakyamuni recebendo a sua iluminação após os 49 dias de meditação profunda então também tem essa representação do Buda sentado embaixo da árvore que é toda uma figura de linguagem para a gente buscar esse autoconhecimento interior a árvore da vida faz parte também do conhecimento cabalístico a doutrina esotérica judaica e do Alcorão também onde se fala da árvore de lótus da fonte onde começam os quatro rios crescendo na divisa entre as sete esferas celestiais então também é um conhecimento antigo que você vê que permeia diversas linhas de religião de conhecimento filosófico ao longo de toda a humanidade e aí para a nossa alquimia moderna para o nosso autoconhecimento a árvore da vida somos nós mesmos a nossa estrutura física química biológica nossos biorritmos naturais como a gente reage nosso comportamento nosso temperamento todas as informações a respeito de nós mesmos compõem essa nossa árvore este conhecimento vai sendo aberto ao longo da nossa jornada gente da nossa jornada alquímica porque não é simples cada um é único então não tem uma receita pronta para falar olha é assim que você vai conhecer a sua árvore da vida você vai se autoconhecer nós precisamos dedicar esforço para isso é uma jornada realmente é uma jornada de autoconhecimento que a gente chama na terapia alquímica de jornada alquímica quando nós deparamos com os meandros da nossa consciência e da nossa inconsciência ou seja do nosso campo consciente e do nosso campo inconsciente essa é a jornada para você em busca dos seus defeitos em busca daquilo das suas sombras em busca daquilo que está chumbo que está escuro para você conseguir transformar em ouro e atingir o seu equilíbrio pessoal o seu equilíbrio bioenergético que é só seu cada um tem um então não existe uma padronização cada um tem o seu movimento cada um tem o seu conceito de equilíbrio de felicidade de harmonia interior os mistérios da árvore da vida estão diretamente ligados aos mistérios do ser então a gente pode dizer isso a compreensão profunda de quem nós somos de como funcionamos então quando a gente se pergunta quem somos nós quem somos nós então essa é uma pergunta de autoconhecimento e a gente nunca vai chegar numa resposta se a gente não souber como nós funcionamos interiormente como funciona a nossa energia a árvore da vida simboliza todo esse processo de autoconhecimento todo esse esse processo alquímico desde a matéria primordial né lá do momento da nossa concepção até a nossa espiritualização como eu falei no primeiro bloco aqui eu tento trazer a partir do meu conhecimento do meu processo terapêutico das terapias que eu trabalho de uma forma simplificada como você atingir esse equilíbrio interior essa paz interior esse equilíbrio energético vibracional pra movimentar a nossa árvore gente o que a gente deve observar então devemos observar a própria natureza então os quatro elementos da natureza fogo terra água e ar então nós temos eu trabalho com ferramentas que estão o tempo inteiro mexendo com esses quatro elementos dentro da gente então o que que é o fogo o fogo tá mais relacionado ao nosso impulso a nossa iniciativa a nossa força de vontade a nossa tá ligado a esse lado quente nosso do nosso temperamento a terra já tá ligada ao que a nossa realização a nossa capacidade de reter as coisas a nossa capacidade de organização de planejamento de concretizar os nossos projetos de dar continuidade aquilo que o fogo iniciou a água o que que a água já tá relacionado já tá relacionado a nossa a nossa capacidade de fluir de colocar as coisas em movimento a nossa adaptabilidade o nosso lado intuitivo o nosso lado sentimental e o ar já tá ligado ao nosso campo mental a nossa capacidade de criatividade de discernimento de intelectualidade de organizar as ideias e os pensamentos qualquer desequilíbrio gente em um desses elementos gera o desequilíbrio da nossa árvore diretamente então por exemplo se nós estamos com excesso de ar a gente tá o que? com excesso de pensamento cansaço mental excesso de sobrecarga mental e aí não conseguimos realizar ou não conseguimos concretizar o que a gente pensa a gente pensa muito e realiza pouco por exemplo e assim sucessivamente em cada elemento eu vou fazer um programa específico pra gente falar dos quatro elementos que interferem em nosso temperamento e nosso comportamento aqui não dá pra falar é pouquíssimo tempo né pra gente detalhar esse assunto mas de uma forma geral é isso então a gente precisa estar observando o nosso temperamento em relação a esses quatro elementos pra gente conseguir movimentar a nossa árvore interior além disso tem as três substâncias que são consideradas também no processo terapêutico alquímico que é as três substâncias da alquimia o sulfur que tá ligado a nossa parte mais quente mais sulfúrica o sal que tá ligado a nossa parte mais emocional e o mercúrio que tá ligado mais a nossa parte mental ou seja em outras palavras é o fazer o sentir e o pensar então nós temos os temperamentos e temos o nosso fazer sentir e pensar que está o tempo inteiro movimentando essa nossa árvore interior o nosso biorritmo natural então existem então gente existem várias ferramentas vibracionais que tocam esse nosso campo energético são são formas são as únicas formas de movimentar os nossos temperamentos as nossas três substâncias como que a gente faz para equilibrar um temperamento por exemplo de terra que está em desequilíbrio ou um fogo que está em desequilíbrio excesso de agressividade de irritabilidade como movimentar isso temos que usar ferramentas energéticas né por exemplo florais florais alquímicos e astrológicos essencialmente minerais cristais através das cores através dos sons dos aromas através de essências específicas que podem harmonizar e purificar a nossa árvore que pode purificar todo esse campo energético equilibrando todo o nosso ser então gente aqui eu vou trazendo a minha visão a partir da minha experiência profissional da minha formação para cada tema que a gente coloca aqui como eu utilizo e como eu traduzo esses conhecimentos milenares durante o meu trabalho terapêutico alquímico que tem como base a arte de trabalhar e aperfeiçoar os corpos com a ajuda na natureza ou seja eu uso todas as ferramentas que eu tive acesso até o momento e eu sempre busco me aperfeiçoar a cada dia e coloco à disposição da árvore da vida daquela pessoa que está em minha frente então é aquele momento que eu coloco todo o meu conhecimento à disposição todas as ferramentas que eu tenho acesso para ajudar a pessoa na sua própria jornada alquímica na sua própria jornada pessoal de crescimento de fortalecimento interior inclusive de ajudar a pessoa a identificar as suas potencialidades às vezes a gente tem dificuldade de enxergar as nossas potencialidades ou às vezes a gente enxerga e não consegue colocar em prática tem tudo isso tudo isso a gente precisa de ajuda para potencializar essas energias que às vezes estão adormecidas dentro da gente existem ferramentas para isso mapa natal por exemplo e aí a gente vai mexendo com os quatro elementos mexendo com a sua natureza através ferramentas mesmo materiais é material então você toma um floral que vai ajudar a fortalecer o seu campo mental fortalecer o seu campo físico ativar questões que estão lá no inconsciente guardadas para te ajudar no seu momento presente para te ajudar a superar um momento difícil ou mesmo que você não esteja passando por um momento difícil mas ajuda você a potencializar a sua máxima experiência potencializar aquilo que você tem de melhor trazer a sua essência realmente para a sua prática as técnicas alquímicas quando a gente aplica elas às plantas aí a gente consegue extrair a melhor energia viva que atua sobre os sintomas os desequilíbrios e também na origem desses sintomas não só na causa principalmente gente a terapia alquímica ela age na origem na raiz os florais alquímicos agem na raiz então representa uma forma muito diferente e única para trabalhar essas questões os florais alquímicos que eu trabalho de uma forma específica eles são enriquecidos também com pólen com própolis com geleia real e isso traz uma ação muito revitalizante bactericida enfim uma série de benefícios inclusive no campo da imunidade física não só da energética além disso a gente trabalha também com os minerais então não é só floral é mineral também junto na mesma fórmula por isso que fica um floral mais potente então a gente trabalha com pedras preciosas águas mineralizadas diluídas dentro dessa fórmula os florais sutis alquimizados eles são essências vibracionais segue técnicas únicas técnicas alquímicas específicas na sua elaboração por exemplo tem floral que demora quatro anos para ficar pronto é igual um vinho que você tem que chegar no ponto certo para aquela pessoa tomar então tem toda uma formulação uma forma específica de produção então contando um pouco para vocês como eu cheguei nesses florais foi através como paciente mesmo então eu passava por momentos há muitos anos atrás passei por momentos complicados e eu fui buscar um tratamento e aí eu já tinha feito uso de vários florais e eu não sentia muito efeito só que eu falei vou arriscar vou arriscar esses florais alquímicos e astrológicos para ver como é que funciona e realmente eu senti diferença e apesar de já ter formação em outras linhas de florais eu fui e me especializei nessa linha de floral e hoje é a única linha de floral que eu trabalho que são os florais alquímicos e astrológicos onde eu realmente observo resultados muito rápidos e resultados concretos eles atuam na nossa memória energética trazendo para a consciência padrões de comportamento que precisam ser transmutados inclusive gente padrões de comportamentos de herança genética herança herança de comportamento de pai de mãe de antepassados que estão ali impregnados no nosso campo áurico e estão interferindo no nosso momento presente então esses florais conseguem fazer essa limpeza do passado para a gente se libertar dessas amarras que estão amarras inconscientes muitas vezes então os compostos vão agindo no nosso corpo dando um suporte físico e a gente também tem os florais sutis para dar o suporte energético e emocional os florais são remédios que a gente trabalha com a alma então só lembrando gente a gente trabalha no campo energético não substitui de nenhuma forma o tratamento tradicional alopático a gente trabalha com o seu campo vibracional o seu campo emocional o seu campo energético é uma medicina complementar é uma medicina vibracional os florais já entraram junto com outras técnicas terapêuticas quem está acompanhando sabe que entrou recentemente foi aprovado foi aprovado pelo Ministério da Saúde entrou no SUS para tratamento de vários vários sintomas vários protocolos médicos e assim o floral ele tem o potencial de aflorar o que temos de melhor alquimizar as nossas emoções esse é o propósito principal da terapia alquímica trazer a luz onde é sombra tá ok então essa é a árvore da vida esse é o grande propósito da nossa árvore da vida é a gente entrar nesse mergulho desse autoconhecimento entender vamos lá entender de novo os nossos quatro elementos então os nossos princípios ativos excitantes os nossos princípios vitamínicos os nossos princípios calmantes entender o nosso impulso a nossa vontade a nossa ação tudo isso eu tô falando de elementos gente entender a nossa realização a nossa capacidade de conclusão a nossa capacidade de formatação na nossa vida entender o nosso discernimento a nossa capacidade de avaliar a nossa capacidade criativa a nossa fluidez e a nossa adaptação em relação às mudanças tudo isso a gente tá falando de quatro elementos como equilibrar esses quatro elementos dentro da gente e aí se você é homem se você é mulher também interfere de formas diferentes então o homem dá mais ênfase ao lado sulfúrico ou seja ao fogo e à terra a mulher já trabalha mais os elementos frios a água e o ar dá mais ênfase ao mercúrios enfim a gente faz toda essa análise pra buscar esse equilíbrio da sua árvore da vida que cada um é único cada um é um ser único e a árvore da vida somos nós mesmos né e todo ser possui uma alma né um espírito uma energia única uma energia espiritual que anima o nosso ser o nosso espírito e aí esse espírito se utiliza dessa árvore dessa matéria a fim de se aperfeiçoar cada vez mais então a nossa árvore é um veículo né gente é um veículo pro nosso espírito quanto mais nós estivermos em sintonia com o nosso lado espiritual quanto mais estivermos em sintonia com o nosso propósito de vida com o nosso mapa natal então eu costumo falar quando a gente está encaixado no mapa quanto mais encaixado a gente está menos sofrimento menos a gente tem dificuldade nos relacionamentos menos a gente sente dificuldade no campo profissional então buscar o autoconhecimento dessa árvore da vida é buscar esse esse encaixe é como se a gente buscasse um encaixe pra nossa vida como a gente conseguisse encontrar um caminho pro nosso desenvolvimento então cuide da sua árvore cuide da sua alma preserve a sua árvore porque ela florescerá e dará frutos uma árvore boa produz bons frutos uma árvore ruim produz maus frutos então cultive a sua árvore pra sempre gerar bons frutos ok então vamos pra nossa reflexão do dia vamos fazer o sorteio da nossa mensagem luz que talvez seja o momento que você está precisando um momento de reflexão pro seu dia pra sua semana tá ok então se concentra e escute com o coração porque essa mensagem eu trago do meu coração pro seu coração e o essencial como eu sempre digo é invisível aos olhos gente o mais belo que a gente pode levar dessa vida é invisível aos olhos então vamos lá mensagem luz do dia mantenha sempre no mesmo nível sua coragem para o bem não falamos da coragem de palavras que é fácil contar vantagens todos contam mas a coragem da luta contra os próprios vícios é que tem valor porque daí surgirá a vitória final seja constante e persistente caminhe reto para a frente e para o alto e mantenha firme sua coragem na ação de cada dia em busca do seu ideal então o conselho é que a partir dessa mensagem possamos observar a nossa coragem coragem gente é vontade a vontade vem do fogo da ação da iniciativa do nosso livre-arbítrio mantenha firme independente das adversidades mantenha-se firme no seu propósito com força e coragem mas para isso precisamos de que? de energia por isso fortaleça suas raízes fortaleça sua árvore porque as ventanias o vendaval vai surgir inevitavelmente vão surgir as tempestades fortaleça suas raízes fortaleça sua energia vital fortaleça os seus centros de força para isso existem várias técnicas vibracionais para esse fortalecimento nem sempre a maioria das vezes a gente não consegue sozinho as tempestades são muito fortes as tempestades são muito às vezes muito vorazes e a gente enfraquece enfraquece o nosso campo energético importante é encontrar técnicas encontrar um caminho terapêutico ou técnicas terapêuticas que você se conecte a isso que conecte a sua essência que faça sentido para você que essa vibração a vibração dessa técnica ou a vibração desse terapeuta que você está buscando que isso reverbere dentro do seu inconsciente mais profundo dentro lá da sua essência interior então o nosso até uma mensagem que eu publiquei recentemente no instagram fala um pouco disso que o nosso maior desafio é cuidar e desenvolver o nosso próprio ser com essa coragem interior ao longo da vida a gente vai entendendo que o maior desafio não é conquistar o mundo externo isso vem naturalmente mas sim conquistar o nosso interior entender a nossa essência quem nós somos como podemos melhorar como podemos evoluir e transcender então fica essa reflexão de hoje se vocês quiserem acompanhar tem o nosso instagram nosso facebook tem a página também então fiquem à vontade para compartilhar vou deixar aqui uns recadinhos da semana então nós temos uma página que é uma página totalmente livre de religião que é uma página que se chama pelo bem universal então tem um propósito de compartilhar mensagens se você quiser seguir no facebook pelo bem universal lá também você pode fazer pedidos de oração oração é vibração é querer é desejar desejar o bem então você pode fazer isso sozinho você pode colocar isso numa página do facebook o importante é você vibrar não deixar de fazer as suas vibrações e as suas orações diárias independente da sua religião lembrando que nós temos meditações terapêuticas todas segundas quartas e sábados lá no empório grãos da terra às dez da manhã temos o realinhamento energético também com a aromaterapia alquímica e mentalizações todos os dias é só agendar o horário tem a terapia alquímica com o mapa astral com os florais astrológicos alquímicos tem o tarô alquímico gente que é para o autoconhecimento também traz uma resposta traz respostas bem completas para o nosso momento em todos os campos da mandala astrológica tá e é só agendar também lá através dos nossos contatos que eu vou deixar mais uma vez telefone 3892-011 3892-3197 whatsapp 11 98992-6502 ou então 11 97 969-9214 e se você quiser receber e-mail semanal um e-mail semanal com uma mensagem da semana também um floral alquímico da semana é só enviar o e-mail para prisciladitz arroba gmail.com ok e não perca o nosso próximo programa próxima quarta-feira às 21h vamos trazer novas reflexões vamos trazer algumas reflexões para o próximo ano o ano 2019 que começa e mais um recadinho que eu já estou super em cima da hora mais um recadinho eu estou promovendo um sorteio do realinhamento energético então entre lá no meu instagram prisciladitz e participe do sorteio é um sorteio de realinhamento energético só para quem puder fazer esse atendimento presencialmente em São Paulo ok gente então agradeço mais uma vez a sua companhia gratidão luz paz profunda e até a próxima quarta-feira e que as melhores vibrações de amor de paz estejam com você por toda a semana um beijo grande beijo no coração e até a próxima quarta-feira a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila Dias terapeuta holística e alquimista floral apoio empório grãos da terra restaurante saudável produtos naturais e espaço terapêutico telefone 11 38 92 3197 Música Música Música